Oi gente, estou aqui no meio da natureza, no lugar incrível, sagrado, sentindo essa energia gostosa fluir por cada célula do meu corpo e conversando aqui esses dias, a gente estava refletindo sobre o quanto a vida passa rápido e o quanto a gente deixa para depois, para fazer depois, o quanto a gente acha que não está pronto para realizar um projeto para realizar algo que é um chamado do nosso coração, o quanto a gente espera ficar perfeito para começar só que muitas vezes quando a gente espera demais, a vida passa e o perfeito pode nunca chegar porque a perfeição se faz conforme você vai fazendo, é trilhando o caminho que você vai ficando cada vez melhor, melhor e melhor gente, eu lembro que quando eu comecei meu primeiro vídeo, meus primeiros vídeos aqui no canal eram horrorosos, eu tinha vontade de jogar fora, eu tenho vontade, toda vez que eu assisto, eu não gosto eles são ruins comparados à forma como eu fluo hoje, porque eu tinha dificuldade de fazer vídeos então eu tinha dificuldade, quando eu ligava a câmera, eu não sabia, dava um apagão na minha mente eu não sabia o que falar, sabe, parecia que tinha uma plateia aqui de um milhão de pessoas e eu não sabia nem o que eu ia falar, dava um apagão, então eu tinha dificuldade só que eu não excluí os vídeos, porque realmente é importante, até para mim ver que a gente não nasce pronto, que nada que você começa, você não começa pronto que você vai melhorando dia após dia, conforme você vai fazendo e se eu tivesse esperado ficar pronta, eu não teria começado nunca porque hoje eu também não me sinto pronta, eu não acho que está perfeito, eu nunca acho que está perfeito mas isso também é o exercício que a gente faz com a gente você vai fazendo, não está perfeito, mas é melhor feito do que perfeito se eu tivesse esperado ficar perfeito, meu Deus eu estaria esperando até hoje, eu não tinha começado nada até hoje e sabe o quanto é importante a gente ouvir a voz do nosso coração o quanto é importante você olhar para você e ouvir o que o teu coração fala para você porque lembra que o que o teu coração fala, o que você sente dentro de você é o WhatsApp de Deus, te mostrando um caminho e quando eu comecei, quando eu decidi vir aqui para a internet quando eu montei meu canal no YouTube, eu não sabia sobre o que eu ia falar mas todo mundo me dizia que eu tinha que montar um canal e falar sobre aquilo que eu sabia fazer, aquilo que eu era expert, especialista e eu sabia vender, eu era vendedora de imóveis, é o que eu fiz 25 anos eu era bem sucedida nessa área então as pessoas falavam, você tem que ensinar as pessoas a venderem imóveis você tem que ensinar profissionais dessa área você tem que falar sobre negócios e tal aí eu coloquei o nome no meu canal de Na Alma do Negócio que eu ia ensinar, eu ia falar sobre negócios só que gente, eu acho que eu fiz um vídeo só um vídeo só falando sobre imóveis eu até deletei esse vídeo do canal porque eu falei gente, nada a ver eu não sentia conexão com isso, eu não sentia e aí eu continuei fazendo depois o segundo vídeo que eu fiz acho que foi sobre gratidão e depois eu fiz sobre como criar a vida perfeita e eu só sentia vontade de falar sobre esses assuntos porque eram assuntos relacionados a tudo que eu aplicava na minha vida para realizar os negócios porque eu era bem sucedida naquilo que eu fazia mas eu era bem sucedida porque eu utilizava ferramentas para mudar minha vibração para me conectar com o comprador certo, com o vendedor certo com o melhor imóvel e realizar as vendas então isso era uma coisa que eu amava fazer eu estudava, eu tinha paixão por isso e aí eu coloquei o nome do meu canal na alma do negócio e um dia eu estava fazendo um curso, uma formação e nessa formação tinham vários profissionais tinham profissionais de constelação familiar profissionais de patchwork profissionais de várias áreas especialistas em várias áreas e uma dessas especialistas, uma psicóloga chegou para mim e falou Bete, eu adoro os seus vídeos só que toda vez que eu assisto os seus vídeos no teu canal eu fico esperando você falar de negócio você nunca fala de negócio eu falei, é, é que o meu canal é na alma do negócio eu ensino, eu estou lá ensinando o que tem por trás do negócio a alma que faz o negócio acontecer aí ela falou, é, mas eu não entendo assim eu acho que muitos dos seus espectadores eles ficam esperando você falar de negócio eu acho que você não vai atingir um público que tem a ver com essa outra pegada de energia, tal, de autoconhecimento que é o que você está fazendo e aí aquilo me fez refletir eu falei, nossa, é mesmo só que eu estava numa dúvida muito grande porque todo mundo me falava que eu tinha que falar daquilo que eu era especialista e eu era especialista no quê? em negócios, em vender imóvel e eu fiquei no dilema num dilema, eu falei meu Deus do céu, e agora já era agora já deu o passo errado agora a vaca foi para o brejo e agora? porque eu não sinto vontade de falar de negócio o que eu vou fazer, meu Deus eu vou falar do quê? eu já tinha começado, né? mas você percebe o quanto é importante começar? eu me joguei e conforme eu me joguei o caminho foi se desenhando para mim o caminho foi aparecendo para mim aí as coisas, as soluções uma pessoa veio dar uma dica aqui para mim e aí eu falei, o quê? eu não vou ir atrás tudo bem, está todo mundo falando para mim que eu tenho que falar no meu canal sobre aquilo que eu sou expert que é aquilo que eu tenho sucesso aquilo que eu sei fazer que eu faço há 25 anos que é vender imóvel mas no meu coração não falava para eu falar sobre venda de imóveis sobre negócios eu queria falar sobre o que tinha por trás a chave para você realizar os negócios o que fazia os negócios fluírem os negócios, tanto na questão financeira como os negócios da vida pessoal como você ser feliz nas relações com você em primeiro lugar com o outro com a tua família no teu trabalho eu queria compartilhar tudo aquilo que tinha feito a minha vida virar mágica a minha vida ficar tão legal eu queria compartilhar toda a minha transformação tudo aquilo que eu utilizei que eu tinha aplicado na minha vida que tinha me tirado do fundo do poço a minha mudança de sentimento a minha reconexão comigo a minha mudança de vibração eu queria compartilhar todo esse conhecimento roponopono tudo aquilo que eu compartilhava com os meus amigos eu queria compartilhar na internet mas eu achava que eu não era especialista nisso e todo mundo falava não, você tem que ensinar imóvel, negócio porque é isso que você é especialista mas olha a importância de você seguir o teu coração eu segui o meu coração e o meu coração falava não é isso que você tem vontade de fazer porque toda vez que eu ligava o celular para gravar um vídeo eu não conseguia falar de negócio só conseguia falar de sentimento de gratidão de roponopono eu não conseguia eu não conseguia falar de outras coisas e eu ouvi meu coração e eu fui lá e mudei o nome do meu canal eu coloquei falei, gente eu não sei do que eu vou falar mas deixa lá vou colocar Bete Russo que é melhor vou colocar meu nome e pronto aí fui lá troquei o nome do canal e coloquei Bete Russo e depois eu criei uma hashtag na trilha da felicidade que aí eu queria ensinar as pessoas como é que você entra na trilha da felicidade e eu usava muito essa hashtag na trilha da felicidade até que um dia numa viagem numa conexão com a natureza eu estava em Natal na praia e aí eu tive a inspiração né do Vida me surpreenda que foi mágico foi incrível e aí eu passei a usar essa hashtag que é uma hashtag assim que é algo que vem inspirando corações ao redor do mundo é algo transformador né que eleva a tua vibração instantaneamente é mágico mesmo mas como é que tudo isso veio surgindo pra mim eu esperei ficar perfeito esperei ficar pronto não eu me joguei e o caminho foi se desenhando pra mim e eu fui seguindo o meu coração porque se eu tivesse ouvido os maiores especialistas até em mídias digitais que falavam que eu não teria sucesso se eu fizesse o que eu faço hoje o que eu compartilho com você hoje segundo eles eu não teria sucesso porque porque não era a minha especialidade tem inúmeros profissionais que falam a mesma coisa que eu mas o meu coração dizia que eu tinha que falar tá pode ter mil profissionais falando mas o meu coração dizia que mesmo que eu não fosse a expert nisso não importa o meu propósito era compartilhar aquilo que foi importante e transformador pra mim eu só queria o meu objetivo aqui era compartilhar de verdade aquilo que funcionou pra mim o que mudou minha vida era só compartilhar pra que outras pessoas tivessem esse conhecimento de que do mesmo jeito que eu mudei minha vida elas também poderiam mudar a vida delas fazendo trilhando o caminho que eu trilhei né que elas poderiam permitir também que a vida a surpreendesse maravilhosamente magicamente fazendo aquilo que eu fazia e eu ouvi o meu coração e eu segui essa jornada ouvindo o meu coração e é isso que eu quero te inspirar a fazer sempre porque o outro por mais que ele seja especialista naquilo que ele faz ele não sabe o que é melhor pra você a única pessoa que sabe o que é melhor pra você é você por isso que eu todo dia eu sempre estou aqui te inspirando através de cada vídeo a praticar o rouponopono mágico porque o rouponopono mágico é a ferramenta que vai limpar em você todas as memórias todas as crenças que te limitam que te fazem acreditar que você não pode ou que te desconectam né das respostas que já existem dentro de você porque dentro de você existem todas as respostas todos os caminhos mas tem tanta casca de cebola né encobrindo essa tua essência divina que é de onde flui né tudo o teu caminho as respostas tem tanta casca de cebola que você tem que limpar com rouponopono né rouponopono vai limpando 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 como limpou pra mim gente e eu fui eu me joguei né eu fui seguindo o meu coração e o caminho foi se desenhando e eu estou aqui se eu não tivesse seguido o meu coração talvez o meu canal não tivesse tivessem poucas pessoas né porque eu não estaria fazendo aquilo que o meu coração pediu e talvez eu até tivesse desistido porque eu não tinha vontade eu era especialista em vendas em negócios mas eu não tinha vontade de falar sobre isso eu tinha vontade de falar ai eu tinha meu sorriso abri assim como está aberto agora né meu sorriso eu ficava feliz de falar de contar olha o negócio pra acontecer você tem que vibrar você tem que ir lá acreditando você tem que sentir você não pode desanimar você tem que eu gostava de falar sobre o que tinha por trás qual era a alma o que tinha na alma do negócio mas ninguém entendia isso daí né e ai eu mudei pra Bete Russo e estou aqui até hoje então gente a vida passa muito rápido a gente já está quase no meio do ano e eu desejo que você você não deixa a tua vida passar sem realizar teus sonhos porque o teu sonho é o que dá sentido pra tua vida é o que faz você é o que te motiva é o que te inspira quando a gente está no caminho contrário do nosso sonho a gente fica triste a gente não fica feliz a gente não se sente realizado e o teu sonho é aquilo que é importante pra você nem sempre o teu sonho é importante pro outro de repente um monte de gente pode dar risada do teu sonho mas você tem que seguir o teu coração né siga sempre o teu coração como eu segui o meu e eu só estou aqui porque eu segui o meu coração tudo parecia tão improvável tão impossível mas tudo deu tão certo porque eu acreditei né e eu quero inspirar você a fazer o que eu fiz vai se joga tá com medo vai com medo mesmo porque o medo faz parte também a gente tem medo daquilo que a gente não conhece mas se você não se jogar se você não fizer você nunca vai saber fazer e o medo nunca vai deixar de existir né é conforme você vai se jogando você vai fazendo que você vai conhecendo e você vai deixando de sentir os medos tá bom então aproveita esse momento mágico que a gente está vivendo esse momento de Páscoa de renascimento pra se reinventar pra se reconectar com tudo de incrível que você já é pra redescobrir ou para descobrir todos os múltiplos talentos que existem em você e ouça sempre o teu coração renasça né se permita renascer pra trilhar um novo caminho o teu novo eu né atender de verdade esse chamado da tua alma tá bom um beijo pra você eu amo você desejo que a vida a cada dia te surpreenda com o que ela tem de melhor mas você tem que permitir tá bom eu te amo e até sempre eu te amo eu te amo eu te amo